Bem, meus amigos, há poucos dias atrás, o governador que anuncia obras e não faz, anunciava que seria construído um hospital em Santa Rita que custaria em torno de 30 milhões de reais. Me parece que é a terceira, quarta vez que ele vai a Santa Rita, algumas até arengando com o prefeito daquela cidade, anunciar essa obra que não sai do papel ou da ordem de serviço ou da intenção de fazer licitação, coisa parecida. E por que eu estou começando esse comentário exatamente em cima dessa obra que não existe? Porque o deputado Banel Júnior faz uma denúncia gravíssima. E eu chamo a atenção do Ministério Público. Enfim, nesse estado tem que ter alguém que tome as providências dessas denúncias. O hospital de trauma recebeu, em um ano, mais de 100 milhões de reais. Ou seja, o hospital de trauma, a Cruz Vermelha, aquela que dizem que foi Ney que trouxe, recebeu da saúde da Paraíba, saúde essa que não existe, a bagatela que daria para construir três hospitais do porte do hospital que o governo sonha em construir para Santa Rita. É um absurdo uma coisa dessa. Enquanto pessoas estão morrendo aí por falta de atendimento nos hospitais, enquanto deputados são proibidos de fazerem o que é o seu dever, visitar o trauma, como aconteceu essa semana, aonde o secretário de saúde, que de saúde não entende nada, tentou proibir que a comissão de saúde da Assembleia Legislativa fosse averiguar os desmandos que acontecem no hospital de trauma. E quem estava lá para peitar os deputados? O secretário, que me parece que se chama Valdisson ou coisa parecida? O pior de tudo é que alguns companheiros nossos de imprensa, como o meu estimado amigo Sebastião Lucena, botava na coluna dele que os deputados deviam ser presos. Tião, quem devia ser preso na verdade era o secretário. Ora, Tião, nem todo mundo na Paraíba tem um plano de saúde como você ou como outros companheiros. A maioria do povo paraibano fica mendigando em porta de hospitais e posto médico para ser atendido. E esse governo promove uma baderna dessa se gasta mais de 100 milhões de reais por ano. Uma entidade que veio para cá só para ganhar dinheiro, porque fazer saúde na verdade não existe. Outro dia o governador estava ali nas proximidades da TV Cabo Branco reabrindo o hospital fechado e dizendo que estava fazendo saúde e escondia que ele mesmo tinha fechado o hospital do 13 de maio e tinha transferido os pacientes para aquele hospital, porque a saúde aqui na Paraíba funciona assim. Eu espero que um dia o Ministério Público e a Justiça do nosso Estado acorde e coloque na cadeia todo esse pessoal. Porque isso é um absurdo. Se fazer isso com a saúde, já não basta esse governo ter fechado mais de 230 escolas no Estado, agora se descobre que o hospital de trauma de João Pessoa é uma mina de ouro para poucos.